E olha, mudando de assunto, a Prefeitura de Aparecida vai recolher mais de 12 mil pneus no esforço de combater a dengue. O Douglas Fernandes chega agora com a gente pra trazer mais informações porque essa intenção também, Douglas, é recolher tudo isso muito rápido, né? Boa noite. Exatamente, viu, Nayara? Boa noite pra você, boa noite, Magno, boa noite novamente pro pessoal de casa. Olha, é um mutirão envolvendo aí cerca de 30 pessoas durante o dia de hoje todo e também que se estende para amanhã, pra evitar aí, eliminar, na verdade, criadouros do mosquito da dengue. Somente hoje foram eliminados, foram encontrados, na verdade, cerca de 6 mil pneus descartados de forma irregular. A ideia da Prefeitura é que até amanhã todos os bairros da cidade sejam vistoriados e borracharias sejam também visitadas para que eles possam recolher pneus que não têm lá grande utilidade. Praças, terrenos baldios também serão vistoriados durante esse grande mutirão na tentativa de eliminar focos do mosquito da dengue. Os pneus que serão aí retirados de circulação vão ser entregues para uma empresa de reciclável. Eles esperam pegar aí, retirar de circulação cerca de 12 mil pneus. A Prefeitura pede para as pessoas que tenham pneus velhos em casa, que estão sem utilização, que leve no ecoponto do centro de zoonose, pra facilitar um pouco, né, a retirada dos pneus de circulação. É bom frisar que toda essa manobra pra tentar evitar focos do mosquito da dengue se dá porque, neste ano, a Aparecida de Goiânia já registrou 2 mil casos de dengue. São casos que preocupam e deixam a cidade em alerta.